Vem, vem pro FUTE, vem pro FUTE, vem pro FUTE, vem Vem pro FUTE, vem pro FUTE, vem pro FUTE, vem Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui Eu estou em outra TV não? Não é, esse cara é outro Desculpa gente, eu me empolguei Desculpa Bota Ficnos Em pancada, vem levantamento Eu vou estar querendo rifar essa bola Tem que tocar a bola, tem que trabalhar a bola Não adianta que ele fica fazendo que assim direto Bola rodada Lançamento na frente Bola pancada GOOOOOOOL Amém. 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 Calvico manda a bola pra frente. Que passe, hein? Coloca a velocidade. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Lançamento na frente. Tem a bola pancada. GOOOOOOOL! 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 Que golaço, Vitor Sérgio! Ele entrou hoje. Jogou bem. Correu, marcou. Se doou pro time. Fez um golaço. Mais 2 a 0, Vitor Sérgio Rodrigues. Vai ter que jogar muito, mas muito mesmo, pra conseguir fazer alguma coisa, né? Conseguir dar essa resposta. Porque o time tava bem fraquinho e agora a tendência é a gente ter uma goleada aqui nesse jogo. Vai trocando passos. Levantamento, desvio de cabeça! Tá mostrando que não é só nome não, né, André? Não, não é só nome não. É bom goleiro. Tome de pico pra frente. Bora pra malhada. Pelo que bate! Tome de pico pra frente. Grande passe! Grande passe! Aplausos! 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 O que você encarne Oscar Roberto Godoy e me diga, carimba o gol ou não carimba? Valeu ou não? Foi gol legal ou não? Pra mim, valeu, eu carimba ali, então, uma homenagem ao Godoy, carimba o gol, meu filho! Tocquei! Subiu a placa do Willian, subiu a placa! Olé, olé, olé! Tinha a bola pancada! Plane de roubo de bola! Lançamento na frente. Agora a trabalhada. Coloca a velocidade. Marcelo. Vai de roubo de bola! Fim de papo desse primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Promessa de muitas emoções pra você. Coloca a bola! Coloca a bola! Coloca a bola! A descida é boa! Falta marcada! Agora, a questão é o seguinte, é o critério. Do jeito que o jogo tá pegado, vai acontecer outra entrada dessa no jogo. Aí eu quero ver se o ar pra botar pra fora ou não. Agora, uma família está pegado para o torre ou não. Amrosa! GOOOOOOOL! 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 Quando ele joga é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de dar opção pra quem dá o passo e tá aí. Você também pode fazer o seu gol. Gol pra 40 a 40 tem que ser agora. Chegou a hora de você mostrar que é oportunista. GOOOOOOOL! 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 Lançamento na frente. Colocando a velocidade Levantamento para o campo de ataque Uma bola pancada Manda a bola para a linha de lado Pegar fogo o jogo Sempre com velocidade Coloca a velocidade Mandando um grande abraço para você ligado na rede gospel Em todo o Brasil É uma das imagens da TV Esporte Internativo De norte a sul desse Brasilzão Tenta colocar velocidade Fim de papo Termina o jogo